E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viajo da Rê. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata e no vídeo de hoje vamos mostrar a floresta do Curió. É um domingo e está acontecendo o projeto Vivo Parque. Vem comigo! Vem comigo! Esta área única é um verdadeiro tesouro da biodiversidade, com vegetação que transita entre serra mais sertão. Mas a beleza não para por aí. A floresta do Curió também abriga uma incrível variedade de vida selvagem. Durante uma caminhada pelas trilhas, você pode ter a sorte de avistar algumas dessas criaturas fascinantes. Eu, infelizmente, não tive essa sorte. Eu, infelizmente, não tive essa sorte. Eu, infelizmente, não tive essa sorte. A floresta do Curió oferece mais do que uma experiência visual e sensorial única. É uma oportunidade de se conectar com a natureza e apreciar sua riqueza. E no projeto Vivo Parque acontecem várias atividades, como massagem, yoga, brincadeiras para crianças. Mas isso só acontece nos domingos. Não é só na floresta do Curió. Acontece em vários outros parques aqui de Fortaleza, região metropolitana e até mesmo em outro município. Eu vou deixar aqui tudo na descrição quais são os locais que acontece o projeto Vivo Parque. Olha, pessoal, e esse foi o meu estado que ficou depois da massagem, mas foi nota 10. Eu recomendo, quando vocês virem aqui na floresta do Curió, coloque o nome na listinha lá, aguarde porque vale a pena. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Bom gente, agora a gente vai continuar aqui a trilha, tem três trilhas na floresta do Curió e vamos ver o que a gente vai encontrar no decorrer dessa trilha e mostrar tudinho para vocês. Tchau, tchau. Gente, eu acabei de encontrar uma cobra enorme, olha só. Não sei se você sabe que era verdade, né? Não sei se você sabe que era verdade, né? Não sei se você sabe que era verdade, né? Não sei se você sabe que era verdade, né? Olha gente que legal que eles fizeram a estradazinha, eles colocaram como se fosse um tipo de cano, com PVC e no meio colocaram o saco de areia. E aí ficou essa, vamos dizer, ponte, né? Estradazinha. Uma dica da areia quando você estiver na floresta, em qualquer lugar do mundo, não façam isso. Você está machucando a natureza. Isso aqui não é legal. Então, vamos lá. Olha gente, quando vocês estiverem na mata, vocês sempre vão encontrar os nativos, tá? Aí muito cuidado. Vou mostrar para vocês. Olá, pode passar. Vamos estar com sede. Olá, tudo bom? Olha, com medo. Passou correndo só quando a gente está aqui. Aí nada, ela é mais bonita. Nós não somos do bem. Olá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Compartilha e o melhor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!